Nós temos que parabenizar ao ministro Marques por esse um ano à frente do Ministério do Turismo, pela sua dedicação, pelo seu empenho em buscar as melhorias, as mudanças que tanto o trade turístico, os empresários precisavam para que a gente pudesse impulsionar e crescer o turismo no Brasil e em Alagoas. Vários hotéis abriram, outros ampliaram. Nós conseguimos ter bons resultados e a gente quer dar todo o apoio para que você, ministro Marques, continue com essa sua dedicação e com esse caminho que você tem tido à frente do Ministério do Turismo, que aí a gente vai fazer com que o turismo cresça e ajude o Brasil trazendo mais renda e emprego daqui para Alagoas. Música